Oi, Felimara! Hoje vamos falar sobre Neuroanatomia. Não esquece, deixa o seu joinha, compartilha este vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente a ajudar mais gente por aí, manter aqui o conteúdo. Foda a vinheta! E a divisão anatômica, que é como ele é dividido pela sua forma, pela sua estrutura, pela localização. Eu divido o sistema nervoso em central e periférico. Central, tudo aquilo está dentro do neuroencho, ou seja, cavidade craniana e canal medular, dentro da coluna vertebral. O sistema nervoso central apresenta porções, o encéfalo dentro do crânio, a medula espinal dentro do canal central. O encéfalo, por sua vez, ele tem uma subdivisão. Ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Encefálico. Portanto, não é a mesma coisa dizer cérebro e dizer encéfalo. Encéfalo é o conjunto do cérebro com o tronco encefálico com o cerebelo. Tudo isso eu chamo de encéfalo. E o que é o cérebro? Uma parte do encéfalo. A gente divide o cérebro em telencefalo e diencefalo. O tronco encefálico, por sua vez, também se subdivide. Ele se subdivide em mesencefalo, ponte e bulbo. Sistema nervoso periférico a gente considera nervos, sejam eles crânianos, espinais, esplânicos, qualquer tipo de nervo. Os gânglios. O que são gânglios? Conjuntos de corpos celulares, ou seja, de neurônios, fora do sistema nervoso central, ou seja, no sistema nervoso periférico. E núcleo? Conjunto de corpos neurônios no sistema nervoso central. Terminações nervosas são os receptores. Então aqui a gente coloca lá todos os nossos receptores sensoriais. Deixa que a divisão anatômica só diz onde as estruturas estão, como elas se comunicam. Só isso. Gostou da aula? Temos mais materiais. Volta lá, dá uma olhadinha. Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.